Dagger Uno, no deck pronto para ser lançado na catapulta Uno. Dagger Reserva, de prontidão. Dagger 4, no deck pronto. Dagger 3, no deck pronto. Dagger 2, no deck pronto. Recursos de apoio já decolados. Grupo ofensivo pronto. Não aguardo para a decisão de lançamento. Lançar. Dagger 2, lançado. Dagger 3, lançado. Dagger 4, lançado. Dagger 1, aguarde o contato. Dagger 1, pronto. Tela limpa. Dagger continua de acordo. Recebido. Dagger descendo abaixo do radar. Sabre. Dagger 2, debaixo da barredura, mudando para a tela E2. Vamos nessa. Território inimigo à frente. 60 segundos para a terra firme. Comanche, Dagger 1, Nutella. Comanche, tela limpa. A decisão é sua. Recebido. Ataque, Dagger. Tomahawks lançados. Não há volta agora. Dagger, informação de ataque. Dagger em posição, seguindo para o alvo. 2 minutos e 30 segundos em 3, 2, 1, já. 2, já. 3, já. 4, já. Entrando. 1, já está fantástico. É. 2, já está. Amor... 2, já está.